Jati 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 Situada entre as serras Coisa mais linda eu nunca vi No extremo sul do Ceará Na região do Cariri Jati 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 Coisa mais bela eu nunca vi Das cidades tu és aquela És aquela onde eu nasci Jati Jati Coisa mais bela eu nunca vi Das cidades tu és aquela És aquela onde eu nasci Jati 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 Coisa mais bela eu nunca vi Coisa mais bela eu nunca vi Das cidades tu és aquela És aquela onde eu nasci Jati 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 Seu povo é muito forte Até mesmo na sombra da morte Nos momentos mais forte Acha forças pra reagir E sorrir Jati 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 Coisa mais bela eu nunca vi Das cidades tu és aquela És aquela onde eu nasci Jati 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 Coisa mais bela eu nunca vi Das cidades tu és aquela Jati 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 Coisa mais bela eu nunca vi Das cidades tu és aquela És aquela onde eu nasci Jati 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 Obrigado.